Acho que não é segredo pra ninguém que neste momento, neste ano, principalmente, o Brasil vem enfrentando uma das piores crises de segurança de sua história. E o que você espera dos poderes? Que trabalhem em direção a mudar, reverter esse cenário, pra que o povo possa ter segurança, pelo menos poder andar na rua tranquilamente. Mas é justamente o contrário que está acontecendo. Vou trazer pra vocês duas decisões absurdas, uma do STF e outra do presidente da república. O Brasil, sem dúvida alguma, é uma bandidolatria. Revoltante, pessoal. É revoltante. Tá difícil de se controlar, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, vamos tratar de alguns sub-temas. O primeiro é esse. O cacique Raoni tá decepcionado porque o Lula não cumpriu promessas de campanha. O cidadão que acredita em promessa de campanha do pai da mentira tem que se ferrar mesmo. Então, Raoni... Agora não adianta fazer beicinho mais não. Já era, meu camarada. Faz o Hélio. Então vai reclamar com o Sting. Outro tema sensível aqui, pessoal. A gente tem trazido as informações a respeito do Bolsa Família. Milhões de pessoas sendo cortadas do programa. Enquanto isso, o Brasil manda 5 bilhões de reais pra impedir que a direita vença a eleição na Argentina e tal. E agora a gente tem essa outra notícia aí. 3 bilhões de reais por ano pros artistas, pra classe artística. Essa grana vai ser repassada pra estados e municípios pra encher o bolso de artista rico. 3 bilhões de reais por ano para projetos supostamente culturais. Tenho visto alguns realmente impressionantes, né? Bate e cu. A pessoa ficar rebolando o fiofó num palco do Ministério da Saúde. Mas eu vi outro dia, uma performance um dia desse, que era uma pessoa cheirando o fiofó da outra, fazendo um círculo assim, né? Muita cultura, tá? Muita cultura. 3 bi pros artistas. Não à toa fizeram tanta campanha pro ex-presidiário levar isso aí. Que vergonha. O Brasil tem umas prioridades assim que ninguém acredita, né? Agora vamos lá, pessoal. Vamos tratar aqui dos nossos temas principais. Começando por essa matéria. O Lula dizendo que não vai conseguir cumprir a meta de déficit zero ano que vem, 2024, porque o mercado é muito ganancioso. Um cara que não para quieto, viaja o mundo inteiro porque colocou na cachola dele que vai ganhar o Nobel da Paz, sempre ficando em hotel de luz, caríssimo, às nossas custas, é claro. Sofá de não sei quantos mil reais, móvel de não sei quantos mil reais, 74 funcionários pra cuidar do casalzinho da república, né? É assim, é uma usina de gastos o Lula. E reclama que o mercado é ganancioso. Aliás, fica aí, né, a mensagem pra Faria Lima. Vocês fizeram L. Vocês se lembram que vocês fizeram L? E tá aí o cara agora destruindo o Brasil, aniquilando o Brasil e dizendo que vocês são gananciosos. Pra vocês, toda desgraça é pouca. O pessoal da Faria Lima, tá? Déficit zero, não. Se fosse o Bolsonaro falando um troço desse, meu Deus do céu, a imprensa tava empolvorosa. Mas, enfim, é o Lula, né? Barroso. Já trouxe algumas declarações dele hoje, primeiro vídeo de hoje, alguns vídeos dessa semana. A mais recente é essa. Nós tamo aí é pra desagradar mesmo, é inevitável. Não, Barroso. Você não está no STF pra desagradar. Você está lá, de acordo com a Constituição, justamente pra proteger a nossa carta máquina. Essa é a sua função. Você vem extrapolando. E por conta dessas extrapolações é que você desagrada as pessoas. Não adianta você tentar inverter, não. Você é o cara que vai num evento de estudantes e diz que derrotou o bolsonarismo. Você é o cara que vai pra fora e diz que fala do Bolsonaro como se ele fosse um ditador. as suas declarações, se somar tudo, dá pra gente fazer um vídeo aqui de uma hora, só com declarações suas, que não fazem parte do teu escopo como ministro do STF, que justificam. Justificam plenamente o fato da população, em sua imensa maioria, não suportar olhar pra sua cara, Barroso. Quer um exemplo? Está aí essa matéria. Vejam só. Réu primário por tráfico. Regime aberto. Basta não fazer parte de nenhuma organização criminosa. O PCC, o Comando Vermelho. Mas será que tem como você se desvencilhar disso aí? Convencer o juízo de que você não faz parte? Foi um trabalho, um freelance. Não, olha só. Eu não tenho ligação com o PCC, com o Comando Vermelho. Foi só um dia que eu estava passando necessidade, precisava de um dinheirinho extra. Aí eles me deram lá aqueles pacotinhos, eu fui lá, levei, mas eu não faço parte da organização. Não tem carteira assinada, tem CLT, tem nada aqui, ó. Ah, beleza. Regime aberto. É por essas e outras, Barroso, que você desagrada. Por essas e outras. O Brasil enfrentando uma das maiores crises de segurança de sua história. E vocês decidem que o réu primário, por tráfico de drogas, começa a cumprir sua pena em regime aberto. Não é pra isso que você tá aí. Não é pra isso. É por conta de decisões como essas também que o Brasil não tem jeito. É enxugar gelo. A polícia recebe mal. Ganha mal. Ela é desprezada por boa parte da população e por quase a totalidade da imprensa. O cara já sai de casa sabendo que vai ficar recebendo olhada torta e sorriso amarelo. Colocando o dele na reta, sabendo que pode morrer a qualquer momento. E se matar antes, vai ter processo administrativo disciplinar, pode perder o emprego, pode parar na cadeia. E se ele prende o traficante que é réu primário, o cara nem fica preso na cela. É regime aberto. Não tem como o país desse dar certo. Enquanto o Flávio... Vejam só, o Flávio Dino, pra agradar, né? Pra agradar. Diz que tem que acabar com o Saidinha, com o regime de progressão e tal. Ele nunca foi a favor disso. Tá sendo metralhado, por isso que ele tá acuado. Até o Flávio Dino dizendo isso. Aí o STF vai lá e solta uma dessa. É impossível o Brasil dar certo enquanto existia essa política bandidólatra. Esse tesão, essa tara por bandido que existe no Brasil. Essa é a do STF. Agora, a outra notícia que eu prometi pra vocês. O Lula vai lá e diz que não quer as Forças Armadas brigando com bandido na favela. Ele teve a pachorra de dizer que a intervenção de 2018 não deu certo. Tu tava preso, Lula! 2018 tu tava preso, como é que tu sabe se deu certo ou não? A única coisa que tu conhecia era a cela da Polícia Federal e a marmita que tu recebia de vez em quando. E o jogo do Corinthians que tu assistia na televisão, colocado pra você. Como é que você sabe se deu certo ou não? Uma intervenção federal, pessoal, como essa, ela tem o objetivo primário de interromper o que tá acontecendo naquele momento. E isso aconteceu. Eu sou do Rio de Janeiro. Você andava em qualquer lugar, tranquilamente, sem medo de nada. Os índices de criminalidade despincaram no Rio de Janeiro. Se existisse uma política de segurança pública que permitisse o combate, o enfrentamento, não apenas a prevenção, teria funcionado muito mais. Aí me vem esse paquiderme dizer que não adiantou nada e que não quer ver as Forças Armadas brigando com bandido. Você quer as Forças Armadas fazendo o quê, Lula? Pintando o meio fio e capinando? Por favor! Como é que alguém me vota num imbecil desse? Não dá pra entender. Raoni, o da Bençola, tá aí. A gente vai votar a andar de avião. 23% de aumento em passagem de avião. Governo das mulheres. Três mulheres demitidas no governo. Ah, não. A gente não apoia o Lula pra receber dinheiro de lei ruaneiro. Três bilhões por ano. Tudo que a gente alertou tá acontecendo. Tudo, sem acessão. Ah, déficit zero em 2020. Não posso prometer nada. E toma imposto no rabo do cidadão. Toma imposto. Daqui a pouco você que tá aí, que fica tomando imposto no rabo, vai pagar imposto por tomar no rabo. É imposto em cima de imposto. E o cara vem dizer que as Forças Armadas não podem subir a favela pra brigar com bandido. Por que não? Vai vir com aquela desculpa esfarrapada de dizer, ah, não, pode ter efeito colateral. A pessoa ali pode... Meu amigo, favela no Rio de Janeiro, em qualquer lugar no Brasil, galera. É uma lei à parte. É um universo à parte. Quer dizer que a gente vai ter que conviver com isso pelo resto da vida? Vai ser centenas de faixas de Gaza dentro do Brasil porque o Lula não quer que as Forças Armadas entrem e façam o seu trabalho? Não tem como dar certo, galera. Não tem como dar certo. Olha o que vem acontecendo todo... Hoje, ontem, o Lula vai lá, depois de chamar Israel de genocida, faz uma videoconferência com parentes de pessoas que estão lá presas na faixa de Gaza depois de chamar essas pessoas de genocidas. Sabe o que ele falou hoje? Agorinha, antes de eu começar a gravar. Se tiver algum líder de algum país que tem amizade com o Ramaz, é com ele que eu vou falar. A gente está perdido. Perdido. Eu vou encerrar aqui, repetir, sem querer só repetir, mas tem que martelar uma das maiores crises de segurança da história desse país. O Lula não quer combater o tráfico nas favelas. Não quer! Enquanto o governador aqui do Rio está combatendo os milicianos, que são mais fáceis de serem combatidos porque eles não estão no topo da favela, que o acesso é muito mais difícil, você sabe o que vai acontecer? Não estou dizendo com isso que era para deixar os milicianos, não. Agora, não adianta você chegar lá, eliminar o miliciano de determinada área e permitir que o tráfico ocupe. E é isso que está acontecendo. O Comando Vermelho está avançando em todas as regiões em que a milícia está sendo enfraquecida. Tem que eliminar tudo. Mas o Lula não quer. Ele não quer que as Forças Armadas façam esse trabalho. E me vem o STF e diz isso. Ah, não. Então, réu primário de tráfico de drogas, basta não ter ligação com o PCC, com o Comando Vermelho, o regime é aberto. O maior problema do Brasil, o pior resultado desse regime bandidólatra, desse Código Penal, que é um queijo suíço, uma mãe para vagabundo, é a noção da impunidade. A sensação da impunidade. Por isso que a cadeia vive cheia. Ah, mas a cadeia no Brasil vive cheia. É um absurdo. Vive cheia porque tem rodízio. O cara entra, o cara comete um crime, que deveria ficar lá 30 anos, 40, 50, o resto da vida dele, sai depois de 3, 4. Aí o cara sai e pensa assim, porra, fiz isso aí, e depois de 3 anos eu saí, vou fazer de novo. Aí depois de 1 ano, 2 anos, o cara volta. É assim que funciona. Aí um cara desse, réu primário, vai preso, não é por tráfico de drogas, não, não. Regime aberto. O cara vai chegar, porra, maluco. Tá de sacanagem, é assim? O que vocês acham que esse cara vai fazer? Vai virar Uber? Vai trabalhar de caixa do supermercado? Vai vender balinha no sinal? Vai voltar. O índice de residência vai ser absurdo. E quem se ferra não é o ministro do STF. Esse tem segurança, 24 horas, armada, até o dia de morrer, depois de deixar o tribunal. Quem se ferra é a gente. É você que tá assistindo, eu que tô aqui. E o idiota que votou no Lula. Ó. Devolve pros dinossauros. Devolve pros dinossauros. Que nem os índios, nem os índios, nem o Raoni vai querer essa porcaria de volta. Forte abraço, a gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Tchau.